E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E a partir do dia 13 de janeiro de 2015, ou seja, há dois dias atrás, a Microsoft encerrou o suporte base do Windows 7. O que significa isso? Aquelas mudanças maiores no sistema ou no visual do sistema não vão mais existir. O que vai acontecer é o seguinte, você não precisa se desfazer do Windows 7, instalar o Windows 8 ou algo do tipo. Você pode continuar usando o Windows 7 com suporte até 2020. Então, por exemplo, se tiver alguma falha no sistema, tiver algum bug, algo do tipo, a Microsoft vai continuar disponibilizando atualizações até janeiro de 2020. Então tá aí o Windows 7 chegando no final de sua vida. E saiu um rumor de que a Sony vai abandonar o mercado de smartphones. Segundo esse rumor, a Sony não tá tendo muito lucro aí com os smartphones, ao contrário, tá tendo prejuízo com a linha de celulares e tudo mais. Então, talvez ela pense em abandonar essa linha dentro de alguns anos. Só pra você ter uma noção, ela tinha uma meta de vender 50 milhões de unidades de aparelhos em 2014 e ela não chegou em nem 41 milhões de aparelhos. Um pouco abaixo aí do que ela esperava. Claro, como eu disse, isso é apenas um rumor. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.